E aí família, tudo verde com vocês? Achou que eu não aparecia nesse finalzinho de domingo, mas estou aqui pra trazer informações quentíssimas sobre o verdão, então não vai embora, belezinha? Lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente, o aplicativo mais completo pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Acabou o Campeonato Brasileiro, acabou o Libertadores, né? Mas você ainda pode acompanhar tudo sobre o verdão, porque vai ter muito mercado da bola e também poder assistir aí a Boom Desliga ao vivo e de graça, isso mesmo, você não paga nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, belezinha? Já chegou no vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva aqui pra fortalecer o canal, as etapas aí são importantes e ajuda demais. Gente, vamos começar com notícia boa, depois a gente fala aqui de mercado da bola, contratações, né? Porque hoje o domingo foi bem agitado. Como eu falei, eu tive um tempinho de gravar agora, então tô juntando as informações aqui do dia pra trazer pra vocês e reforçar algumas coisinhas. Falando de notícia boa, da melhor notícia do dia, que eu acho que o torcedor do Palmeiras vai mais gostar, né? E que eu queria comentar sobre isso, é sobre a saída do Luiz Adriano. O que eu fiz assim, entre aspas, né? Porque até agora o Palmeiras não conversou com ele pessoalmente, assim, não teve ainda uma conversa pessoalmente, né? Pra decidir o futuro do Luiz Adriano. Mas rolou um vídeo hoje no qual o Luiz Adriano tá conversando com o rapaz aí e o rapaz fala pra ele, né? Que ele não vai, ah, você não vai vir aqui, você não vai vir a Dubai, então você vai torcer por quem? Então, quer dizer que ele não vai estar no Mundial de Clubes e se ele não vai estar no Mundial, ele não vai estar no Palmeiras, porque se ele estivesse no Palmeiras, ele pelo menos viajaria, né? E também, é nítido, né, gente? Se ele realmente fosse estar no Mundial, ele não ia viajar agora em Dubai, ele está em Dubai lá com a namorada dele, enfim. Então, pra mim, a notícia melhor do dia hoje nem é a contratação, é isso, né? É saber que o Luiz Adriano não vai vestir mais a camisa do Palmeiras. Por mais importante que o Luiz Adriano tenha sido em alguns momentos no Palmeiras, ele foi um dos jogadores que eu me lembro, assim, de perto, sabe? De ter desrespeitado demais a camisa do Palmeiras, de ter mandado a torcida calar a boca e tudo que vocês já viram, né? Ele se envolvendo em polêmicas aí. Então, assim, vai tarde, vai com Deus, né? Não deveria nem ter voltado a vestir a camisa do Palmeiras depois daquelas confusões aí. Enfim, então vamos aguardar pra que ele volte de viagem, o Palmeiras chame ele e já decida o futuro dele, que use como moeda de troca, sei lá, que rescinda contrato, não sei o que vai acontecer com o Luiz Adriano, mas o Luiz Adriano não vai mais vestir a camisa do Palmeiras. Ainda mais por essa declaração desse vídeo. Eu queria saber a opinião de vocês aí, aposto, né, que 99,9% da torcida gostou. E vamos falar de contratações? Gente, o negócio aqui tá tenso, tá calor, tá muito calor, mas beleza, vamos lá. Duas contratações hoje aí que rolou, né? Duas contratações que rolou? Não, porque ainda não assinou o contrato. Duas especulações, mas que a imprensa já tá dando como certo que o Palmeiras contratou, enfim, vai contratar, né? Porque eu não posso falar contratou porque não assinou, o Palmeiras oficial não divulgou. Mas vamos lá, duas. O Lomba, gente. Cássia, de quem você tá falando? Do Lomba que você conhece. Esse mesmo, esse goleiro do Internacional que deve jogar no Palmeiras pra substituir o Jailson. E eu vou deixar a minha opinião, quero muito saber a opinião de vocês. Gente, o Lomba tem 34 anos, né, vai fazer 35 agora. O Jailson é o do Palmeiras porque ele tinha uma idade avançada já, né, 40 anos nas costas aí. Mas, se for comparar Jailson com o Lomba, tecnicamente o Jailson não deixa a desejar. É lógico que eu já estava numa idade, né, complicada. Daqui a pouco o Jailson já nem vai jogar mais. Mas, tecnicamente, eu nunca imaginei que o Palmeiras fosse atrás do Lomba. E eu tô vendo a torcida revoltada. Por isso que eu falei que são duas contratações aí e eu vou falar da outra, que a torcida não gostou. Só que, gente, tem um porém, né, o Palmeiras já deixou claro que quer um jogador, um jogador experiente pra substituir o Everton. É lógico, a torcida não imaginou que seria o Lomba. Muito se falou no Ivan, da Ponte, tem o goleiro do Goiás, goleiro do Atlético Paranaense, que foram goleiros aí que a torcida cogitou que o Palmeiras iria atrás. Só que, hoje, o goleiro que vai vir vai ser pra ser o substituto do Everton. Um goleiro de 20, 22, 23 anos jamais vai querer perder a sua carreira. Eu coloco o perder entre aspas, porque, lógico, você estando no Palmeiras é um clube muito grande. Você tem visibilidade, mas ele vai vir pra esquentar o banco pro Everton. Ele só vai jogar quando o Everton for convocado. Ele só vai jogar se acontecer alguma merda e o Everton, sei lá, por alguma lesão muito séria, tem que ficar muito tempo fora. Então, assim, um goleiro novo, gente, não vai querer. Ele vai querer jogar num clube no qual ele vai ser o titular, porque é assim, né? Goleiro pensa dessa forma, porque podemos dizer que é uma posição um pouco mais curta do que o resto do... Eu não digo de tempo, né? Porque, normalmente, o goleiro fica até mais anos, 40 anos, ainda continua jogando. Eu digo, realmente, pela visibilidade que eles têm. Se ele está aqui no clube e não tem oportunidades, pro goleiro novo é complicado. Então, o Palmeiras tá visando também um goleiro experiente, Só que a torcida não gostou, né? Não imaginou que seria o lomba. Mas eu aqui me coloco em não ficar cornetando contratações. Porque a maioria das contratações que eu cornetei, você, torcedor que tá mexendo, também cornetou. Acabou que deu certo, né? Não sei. É um jogador mediano. Mas pra ser substituto do Everton, ok. Como eu falei, não vou cornetar. Vamos ver no que vai dar. Vamos aguardar o anúncio oficial, inclusive, do Palmeiras. E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essa contratação do lomba, né? Que o Palmeiras vai fazer. É como eu falei, entre lomba e Jailson, então, e eu ficava com o Jailson, né? Fim, minha opinião. Mas vocês podem ter a de vocês, não tem problema nenhum. E vamos lá, gente. Um zagueiro agora, né? Que foi falado muito no dia de hoje. Inclusive, o próprio André não postou que está certo, né? E que ele vai fechar com o Palmeiras também. Ontem eu falei do ato extra, né? Que tá bem encaminhado a contratação. E agora o zagueiro canhoto da Universidade Católica. Quem é ele, Cássia? Valber Huerta. Bom, gente, eu nem conheço, tá? Sinceramente, não conheço, não acompanho. Uns dizem que ele é um kusevite, um impereur, eu digo, de qualidade. Outros estão elogiando e dizendo que é um bom zagueiro. E que foi uma opção do Abel, porque o Abel pediu um zagueiro canhoto, né? E aí o Palmeiras foi no mercado e foi atrás desse zagueiro. Não tenho como analisar e falar pra vocês aqui, gente, é um bom jogador, é um mau jogador. Porque eu acabei de citar do Lomba. Todas as contratações que a torcida reclamou, enfim, acabou chegando e dando certo, né? Por mais que não tenha agradado a torcida do Palmeiras, a gente, nesse momento, a gente pode escutar as especulações, esperar o Palmeiras anunciar e torcer pra que o jogador dê certo. Porque na posição de torcedor a gente não pode fazer muita coisa. É lógico que o torcedor fica um pouco mais, assim, como que eu posso dizer, desiludido. Por quê? Porque a gente sonhou com muitos jogadores, né? Tipo, pô, a gente tava aqui falando de Marcelo, de Coutinho, de muitos jogadores, tipo Sanches. Mas a gente tá falando de uma contratação de um jogador desconhecido, podemos colocar entre aspas. Então a torcida do Palmeiras fica ali com um pé atrás, porque o torcedor tava esperando já uma contratação bombástica. Mas vamos ter muita calma, a Leila, a partir do dia 15, vai assumir o comando e vamos aguardar pra ver, né? Se o Palmeiras precisa, se o Abel pedir um zagueiro canhoto e o Palmeiras estudou e acha que ele é um bom jogador, vamos aguardar pra ver, teremos que ver na prática, teremos que ver também como vai ser o contrato, enfim, tudo isso. Não, vamos aguardar pra ver os detalhes depois e eu vou passando aqui pra vocês. Mas até então, segundo as informações que tá rolando aí, é que esses dois jogadores já estão bem encaminhados aí e a contratação desses dois jogadores vai fechar com o Palmeiras. Inclusive, também colocando o Atuesta que eu citei no vídeo de ontem, né, torcida? Então deixa a opinião de vocês aqui. Como eu falei, não conhecia o zagueiro e vamos aguardar pra ver. Não vou ficar aqui pilhando vocês, nem criticando antes, não. Acho que a gente tem que deixar acontecer primeiro, né? Não é não? Tamo junto, família. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê. Um beijo, um abraço, até mais. E avante, palestra.